Se você precisa de um milagre, você vem no lugar certo, porque aqui é a casa de milagres. Você sabe por que aqui é a casa de milagres? Porque aqui está o dono do milagre, que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai fazer o milagre que você precisa. É só você pedir a Ele, Ele está aqui, clame ao nome dEle que Ele vai realizar o seu milagre. Tenha fé que vai acontecer. Depois de mais um dia de milagres, Jesus desce a Caparaú pra descansar. E uma grande multidão o aguardava, em sua casa o esperavam. Pra ouvir Jesus falar. As palavras de Jesus impactavam. Como flechas penetravam os corações. E aquela multidão o apertava. E muitos até choravam. A esse prédio é de um milagre. Quando de repente quatro homens de fé se alucinam. Trazendo um paralítico deitado em sua cama para ser curado. Tentaram entrar pela porta, mas não deu. Foram na janela, a multidão interrompeu. Quem sabe alguém disse, já está tudo acabado. Quando um dos quatro homens gritou. Vamos subir pelo brilhado. Foi a fé que envolveu os corações dos quatro homens. Onde existe fé, o mal não consome a esperança de um coração. Foi a fé que levou os quatro homens ao sacrifício. E levaram o seu amigo onde estava Cristo. E foi curado na mesma hora. De repente alguém então gritou. Tem milagres nessa casa. Quando Jesus está na casa tem milagres. Quando Jesus está na casa tem um som. Quando Jesus está na casa tem poder. O mundo falso do ouro certo ver. Quando Jesus está na casa não corta alegria. A cura acontece, Deus faz maravilhas. Quando Jesus está na casa tem que ter milagres nessa casa. Se você quer que aqui tem milagres. Levanta as suas mãos e glorifica o nome do Senhor Jesus. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Foi a fé que envolveu os corações dos quatro homens. Onde existe fé, o mal não confundiu a esperança de um coração. Foi a fé que levou os quatro homens ao sacrifício. E levaram o seu amigo onde estava Cristo. E foi curado na mesma hora. Foi a fé dos quatro homens. Então gritou, tem milagres. Tem milagres. Tem milagres. Tem milagres. Tem milagres. Tem milagres.